Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Crochida Lala. E é um grande prazer estar aqui mais uma vez em frente a vocês, né? Então gostaria de agradecer a todos vocês que já são inscritos aqui no meu canal. Meu, muito obrigada, tá? De coração que Jesus venha te proteger, te abençoar, te cobrir de bênção, como eu sempre te peço, né? A Deus que ele proteja cada um de vocês. E se você caiu aqui de paraquedas no meu canal e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Amanda Moraes, criadora do canal Crochida Lala, mas você pode me chamar também de Lala, beleza? O nosso canal, ele é voltado exclusivamente para peças em crochê, tá? Aqui a gente tem vídeo, aulas, vlogs, dicas e muito mais no decorrer de toda semana. São vídeos postos aqui na plataforma diariamente, então a gente tem vídeo sete dias por semana. Todos os dias, logo cedinho, a gente tem vídeo, tanto vídeo-aulas como vlogs, tá? E aqui a gente compartilha de tudo com vocês. E ontem a gente teve o início do nosso lindo tapete algodão doce, tá? Se você ainda não viu a vídeo-aula, te convido a ir assistir, a conhecer o tapete algodão doce, tá? O link vai estar na descrição do vídeo, tá? E hoje o nosso vídeo é vlog, isso mesmo, eu sei que vocês gostam bastante quando eu trago esse tipo de material para vocês, né? Então, como vocês sabem, eu trabalho muito, 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 muito com encomendas e pronta entregas e sempre acontece de ter muitas sobras de fios. E por isso, esse ano eu resolvi parar uma semana só para trabalhar com peças na pronta entrega feita com sobras de barbante que eu tenho nas encomendas de 2020. A gente já teve três ou foi quatro vlogs, eu vou deixar na playlist para vocês, das peças que eu vim no decorrer da semana passada produzindo exclusivamente com sobras de fio. Gente, eu já produzi caminhos de mesa, tapetes, avulso, um tapetinho mais lindo do que o outro, tudo usando sobras de linha. Então, hoje eu trouxe para vocês aqui do nosso canal, um jogo de cozinha que já tem vídeo aula aqui no meu canal, tá? Que ele é muito fácil, até você que é iniciante vai conseguir fazer, tá? E no decorrer agora do vlog eu vou te deixar dicas para vocês e também vou deixar na descrição do vídeo, linkado o link desse jogo de cozinha que eu estou falando, tá? Ele é muito bom de se fazer muito rápido e muito rentável. O que isso quer dizer? Quer dizer que você faz ele rápido, você vende ele rápido, porque todo mundo adora e você lucra 100% nele, porque ele é muito bom e muito econômico. Então, como eu falei anteriormente, esse kit de hoje eu produzi ele totalmente com sobras de linha, isso mesmo, ficou inacreditável. Os tapetes menores, eles estão aproximadamente entre 80, 80 e poucos centímetros de comprimento, agora eu não me recordo bem, mas no decorrer do vlog a gente vai medir e pesar todas as peças e a passadeira ficou com 1,30 de comprimento, que é o tamanho ideal para o tapete de pia de cozinha, tá? Eu confeccionei ele todo no barbante ordem 6, da qualidade barbante soberano, tá? Usei várias cores, vocês vão se apaixonar e se você tem vontade de fazer esse kit, é hoje que eu vou tirar a sua dúvida sobre ele, tá? Mas enquanto isso, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o super like no vídeo, tá? compartilhar, compartilhar e se Deus tocar no teu coração nesse momento, deixe seu comentário carinhoso lá embaixo no campo de comentário para me ler depois, tá bom? Então, já se inscreveu no canal, já deixou seu like, já compartilhou o vídeo, bora pro vlog porque tá super 10! Então, bora lá pessoal, como eu sempre falo para vocês, os materiais que eu utilizo são da barbante soberano, tá? Aqui eu tenho o catálogo para vocês, gente, para vocês que querem adquirir os produtos da barbante soberano, tem muita gente colocando no campo de comentário para mim, lá lá, eu quero comprar o barbante, lá lá, onde eu encontro? Gente, os barbantes soberano são vendidos nas melhores lojas de aviamentos do Brasil, tá? Tem em todos os lugares do Brasil, de norte a sul, você encontra os barbantes soberano, aí. Se por acaso você não encontrar na sua região, você conversa com o lojista, passa o nome da fábrica, que é barbante soberano, eles vão entrar em contato com a fábrica para estarem fazendo o cadastro e assim poder vender os produtos, tá? Então, bora lá, o que eu produzi hoje? Hoje eu trouxe para vocês o queridinho de todas as mulheres, que é o nosso tapete melancia. Gente, olha que lindo! E muita gente, quando eu gravei a videoaula do tapete melancia, me perguntou que não tinha a cor goiaba, não estava encontrando a cor goiaba do Eco Brasil. Então, hoje, como eu também estou sem a cor goiaba, eu fiz o meu kit cozinha. Tudo isso aqui, gente, tudo isso foi sobras de linha de outros trabalhos do ano passado, que eu tinha aqui em casa. Então, eu fiz, ó, os dois tapetes menores, até esse aqui tá dobrado no lado avesso, porque eu dobro assim, gente, para não sujar. Olha, os dois tapetes menores e a minha mega passadeira com 1,30m de diâmetro, tá? Então, eu confeccionei todo esse kit com sobras de linha, tá? O bom desse tapete, desse modelo, é que você pode fazer ele nessa versão melancia, você, a partir do momento que você sabe o tanto de carreiras que é feito no corpo do tapete, que é contado a partir dessa primeira carreira aqui de quadradinho, você pode ir mesclando também e criando sempre novos modelos a partir das cores usadas, tá? Você pode fazer um degradê de marrom, um degradê de amarelo, de azul, de rosa, usando a sua criatividade, que é o mais importante, tá bom? Então, aqui, o meu tapete, eu usei o Eco Brasil vermelho, que agora focou a cor, olha que lindo esse Eco Brasil vermelho, é a cor 09, tá? Aqui, nessas duas carreiras, eu usei o rosa 22, tá? Usei rosa porque eu não tinha o goiaba disponível aqui em casa, e também eu não ia abrir rolo pra fazer ele. Usei o Soberano Cru, ordem 6 também, o verde limão, que é a cor 42, e o verde musgo, que é a cor 05, todos da Eco Brasil, gente, olha que perfeição que ficou. Mesmo colocando o rosa no lugar do goiaba, ficou super bonito, Então, você pode, sim, trocar uma cor por outra. Você não tem o verde limão? Você pode pôr aqui o verde bandeira, o verde abacate, tá? No lugar do verde musgo, você pode pôr um verde mais escuro, um verdinho mais claro, ou fazer esse último bico aqui com multicolor verde mesclado também. Vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Então, eu vou tá medindo aqui a peça pra vocês, tá? A minha peça, ela tem... Deixa eu colocar ela bem assim, gente, pra eu tentar medir bem pelo meinho dela, que é o que importa, né? Vou pegar a minha treninha aqui... De costura, né? Como eu sempre falo pra vocês, eu sou fanática por essa treina de costureira. E vou vir aqui, ó, até o último pontinho. Olha, 80 centímetros de comprimento e de largura... Já vou medir também... 55, tá? Aí, eu sempre tô acompanhando nos campos de comentários, vocês colocarem o comentário assim... Ah, Lala, eu fiz o teu tapete e tal, só que ficou menor do que o seu. Obviamente, você deve estar trabalhando com outro tipo de material, que não seja da mesma marca que o meu. E talvez o teu ponto não seja tão alongado quanto o meu. Olha, o meu ponto, ele é alongado, porém, fica todos do mesmo tamanho. Porque o meu ponto já é treinado pra isso, tá? Eu já deixei dicas em outros vídeos, eu vou tá pegando uma agulha aqui, pra tá mostrando pra vocês. Quando vocês for trabalhar com crochê, muita gente que tá começando agora, trabalha a linha só aqui no ganchinho da agulha. E o que acontece quando você faz isso, pessoal? Acontece que teu ponto fica muito apertado, porque você fica trabalhando só aqui no gancho, e fica muito pequeno. Então, quando eu trabalho, eu procuro trabalhar... Eu vou pegar aqui uma sobra de linha pra mostrar pra vocês. Eu procuro trabalhar por toda a parte de metal aqui da minha agulha. A agulha é contada daqui do início, aqui o final, ó. Aqui é o cabo, tanto a de bambu, quanto a niquelada, quanto a emborrachada. Isso aqui é o cabo só. A agulha é isso aqui, ó. Então, pro seu ponto se tornar alongado... Você tem que aprender a o quê? A trazer a agulha, ó, até aqui bater no cabo dela. Tá vendo, ó? Puxar ela até no cabo. Então, quando eu trabalho, ela vem aqui, eu puxo e volto, ó. Aí, ela vem, ó. Ela sempre vai bater no cabo e vai voltar. Consequentemente, o meu ponto vai ficar um pouquinho mais frouxo, mas, porém, mais longo, tá? Então, agora, eu vou fazer aqui umas correntinhas pra mostrar pra vocês a respeito do meu ponto alto. Que é o que vocês sempre têm dúvida, o porquê que suas peças ficam menores. Então, laço o fio e vou vir aqui, ó. Repare que meu dedo tá segurando, ó. Aqui em cima na agulha, tá vendo? Pra quê? Pra assim, ó, o meu ponto ir e voltar aqui na base. Ele sempre vai bater aqui no cabo, ó. E vai alargar e incumpridar um pouco o meu fio. Seguro lá com o dedo, ó. E ele vai trabalhar, ó. Tá vendo? Consequentemente, ó, os meus pontos, eles vão ficar mais altos, tá? Então, sempre procure trabalhar pra vir batendo o fio até aqui, ó. Vai treinando. Não treina em peças de encomenda. Treina isso com restinho de linha, igual eu tô fazendo aqui, ó. Com restinho de soberano azul bebê. Então, vai treinando com sobrinhas de linha o seu ponto. Pra tá ajustando sempre ele pra trabalhar todos os pontos do mesmo tamanho, tá? Outra coisa. Quando você trabalha só aqui na beiradinha, ó. Só aqui no ganchinho. Olha o tamanho que vai ficar meu ponto alto. Só no ganchinho, ó. Olha, como ele já diminuiu e repuxou aqui. Tá vendo? Então, por esse motivo que às vezes a sua peça fica menor do que a minha. Só por isso, tá? É uma dica que eu deixo pra vocês. Procurem trazer sempre a laçada até aqui e bater aqui no cabo da sua agulha. Tanto a niquelada, quanto a emborrachada, a soft. Ou até mesmo aquelas outras que é mais caras, tá? A agulha é isso tudo aqui de metal, tá? De alumínio, metal. É tudo isso. E essa outra parte aqui é só o cabo, tá? Então, beleza. Então, aqui eu tenho o meu tapete. Já medi pra vocês. E agora, a gente vai tá pesando a nossa peça. Tá bom? Então, eu vou arrumar aqui a minha balança e já venho. Prontinho, pessoal. Botei minha balança ali. Vou pôr o meu potinho de plástico. Vou tirar a taxa, ó. Ela ficou zeradinha, tá? E vou colocar dentro o meu tapete, tá? Então, eu vou colocar o meu tapetinho aqui. Todinho dentro do potinho pra tá pesando. Olha. Trezentas e vinte gramas. Tendo em vista que ele tem quase noventa centímetros de comprimento, tá? E a minha passadeira. Ah, esqueci de falar pra vocês uma coisa. O tapete tem videoaula aqui no canal. Vou deixar tudo do jogo melancia aqui na descrição. O tapete eu começo com trinta e nove correntinhas. Volto na quinta e segue a videoaula normalmente igual eu ensino lá, tá? A minha passadeira, ela tem um metro e trinta de comprimento, tá? Eu segui o mesmo número de carreiras do tapete. São sete carreiras de bloquinhos em vermelho, duas em rosa, duas em cru e o bico em verde, tá? Então, agora a gente vai tá pesando a nossa passadeira com um metro e trinta de comprimento. Então, eu vou tentar enfiar todo mundo ali dentro. Vai dar um pouco de trabalho. Olha. Quinhentos e cinquenta gramas na passadeira. Quinhentos e cinquenta gramas na passadeira. de um metro e trinta, tá? O jogo todo, gente, eu vou pesar, tentar pesar o jogo todo pra vocês, tá? Vou levantar vocês aqui, ó, pra vocês tentar ver e visualizar. Mas não vai dar. Olha, vou colocar um tapete agora em cima. Oitocentos e setenta e três. E mais o outro. Olha. Um quilo, cento e oitenta e nove gramas. Tá? Ao todo, pesou um quilo, cento e oitenta e nove. Olha isso. Olha. Tá? Os três aí. A passadeira, um tapete menor e o outro tapete menor. Um quilo, cento e oitenta e nove, cento e noventa gramas. Vou botar cento e noventa, tá, pessoal? Todo esse material que eu tô mostrando agora aqui pra vocês, gente. Isso aqui, ó, era tudo sobrinhas de linha. De outras peças que eu já fui fazendo no decorrer do ano de dois mil e vinte. E o que acontece? Como vocês sabem, eu trabalho muito fazendo encomenda pra minha região, pra enviar pelo correio. E sempre, 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 graças a Deus, vai sobrando um pouquinho de material, porque eu sempre compro a mais do que o necessário. Principalmente o vermelho, porque vermelho é uma cor que sempre tem saída. Então, eu sempre tô adquirindo bastante a cor vermelho. Então, a dica que eu deixo pra vocês. Tem vermelho aí? De vermelho, gente, eu gastei nele, que o vermelho eu pesei, tá? Foi setecentos e cinquenta gramas em vermelho. O restante, eu não pesei, mas tinha muito pouquinho, tá? Era só sobrinhas mesmo, tá? Só sobrinhas. Olha, eu não tenho um fiozinho aqui, ó. Depois eu vou cortar. Era só sobrinhas, tá? Que eu tinha. E ficou maravilhoso esse meu jogo. Eu amei. E agora vem aquela pergunta que todas vocês gostam de me fazer. Lá lá, por quanto você vai vender esse kit cozinha melancia? Ah, antes de eu falar o valor, eu começo a passadeira com cento e onze correntes. Mas volto na quinta e faço normalmente igual o tapete menor, tá? E o valor de venda desse kit, gente, como ele foi feito com sobras de linha, eu vou tá vendendo ele no valor de cento e cinquenta reais à vista e cento e sessenta a prazo no cartão. Parcelado em duas vezes. Por que que tem essa diferença de valor do à vista pro do cartão? Bom, porque quando eu parcelo, a minha maquininha é do mercado pago, então eu pago taxas pra empresa. Então, quando eu parcelo, eu tenho uma pequena taxa, então eu não costumo tirar do meu bolso, porque eu já vendo a preço em conta, né? Porque tem muitos lugares aí que o barbante tá exorbitante o valor, né? Não é que sai caro das fábricas, tá, gente? O preço que tá na loja é o lojista que decide por quanto ele vai vender, tá? Então, às vezes, a gente não tem condição de ir lá, comprar material, mas tem essas certas sobras dessas cores, ó, dá sim pra você fazer um jogo de melancia. Não tem o goiaba, põe o rosa. Não tem o verde limão, põe o verde bandeira, põe um verde abacate, entendeu? Usem da criatividade de vocês. Eu sempre tô falando isso, sempre tô frisando isso pra vocês usarem bastante a criatividade de vocês, porque a criatividade é o que faz a diferença de um artesã pra outra, tá? Pra vocês terem noção, esse material aqui, ó, 150, 155 reais, tava parado aqui em casa, dentro de caixas organizadoras. Agora, virou o quê? Virou dinheiro, tá? Então, tomem a iniciativa de tá ganhando dinheiro com o que você já tem disponível em casa. E, exemplo, aí você vai falar, mas eu vou fazer, vou vender, mas eu tenho contas a pagar. Desse valor, reserva 30% pra você comprar algo pra você ou repor material. O resto você paga as suas dívidas, tá? Mas sempre reponha material, nem que seja um rolinho a cada encomenda que você fez com as sobras, tá? Se quiser guardar o dinheiro, guarda, mas sempre procure repor material, tá? Eu sempre aconselho isso pra vocês não ficar sem material, porque, igual, quando começou a pandemia, muita gente me procurou falando que não tava achando o barbante. Por quê? Porque essas pessoas, na maioria das vezes, era daquelas que só comprava quando havia necessidade, mas o barbante, ele não tem prazo de validade, gente. Então, vai comprando. Fez uma encomenda de 150 reais, compra 50 de material, e o resto você guarda, você paga uma dívida, você vai no salão de beleza, faz alguma coisa. Mas sempre tente repor pelo menos dois ou um rolinho de material e assim você vai criar o seu estoque, tá bom? É um conselho de uma pessoa que já apanhou muito na vida pra aprender, tá? Tudo que eu... As dicas que eu deixo aqui pra vocês, ninguém me ensinou. Eu tive que aprender na marra pra hoje em dia eu poder passar essas dicas pra vocês, porque eu não quero que ninguém passe o que eu já passei, tá bom? Então, por isso que eu deixo as dicas pra vocês, tanto de como trabalhar com agulha, de tá reaproveitando todas as sobras de material e tudo isso aí, tá bom? E bora lá. Então, vou ficando por aqui, agradecendo a presença a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não... Eu vou tentar colocar aqui no chão a passadeira e os tapetes menores pra vocês verem, mas eu acho que não vai dar, gente, porque o meu chão tá tomado ainda de... de sobras de linhas ainda, só que eu vou ter que dar uma parada com a produção de sobras, que eu tenho que terminar peças de encomenda e voltar a gravar algumas videoaulas pra deixar agendado aqui pra vocês, tá bom? Mas eu espero de coração que esse vídeo venha a te inspirar, né? pra que você consiga aí tá lucrando com as sobras de material que vocês já têm aí na sua casa, que você não tá tendo ideia do que fazer e hoje eu trago essa ideia aqui pra vocês, tá? É algo bem simples, porém, é algo lucrativo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o link do tapete melancia, tá? Que eu faço com 39 correntes, o tapete menor e 111 a passadeira pra ficar com 1,30m, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, mas antes de eu ir embora, o que a gente vai fazer? Agradecer a Deus mais uma vez, certo? Então, feche seus olhos e reze comigo. Senhor, meu Jesus, muito obrigada por essa pessoa que tá me ouvindo nesse momento. Te peço ao Senhor, do fundo do meu coração, que venha abençoá-la, protegê-la, guardá-la, cubra sua casa, seu lar, sua família, seus entes queridos, com seu manto sagrado, trazendo muita paz, amor, prosperidade e muita, mas muita saúde, Jesus, nesse momento tão difícil no Brasil e no mundo. Senhor, coloca as suas mãos sobre cada pessoa, cada inscrito aqui do meu canal, que elas venham conseguir vencer na vida com o crochê, que elas virem grandes empresárias no ramo do crochê e que não falte nunca, mas nunca, saúde pra gente trabalhar e o pão de cada dia nas nossas mesas pros nossos filhos. Que o Senhor proteja, abençoe e guarde cada um de nós. Amém. E é assim que eu encerro o vídeo de hoje, agradecendo a presença de todos vocês, pedindo que o bom Senhor Jesus Cristo se faça presente na nossa vida todos os dias. Tá bom, pessoal? Grande beijo no coração de todos vocês e eu te espero amanhã cedinho aqui no nosso canal Crochê da Lala. Fica todo mundo com Deus e até amanhã, se assim o meu bom Senhor Jesus me permitir.